Nossa primeira pernada em Varsóvia, hoje é uma segunda-feira, dia 13 de março de 2023. Hoje faz três anos que começou o Covid, fechou a Europa, na verdade. Opa, faz três anos. Segundo o meu assessor para assuntos internacionais na Europa, faz três anos que fechou a Europa com Covid. Enfim, estamos numa Europa livre, Varsóvia, capital da Polônia, fim do inverno já, vai começar a primavera, mas deve estar aí hoje, agora o que, uns 5 graus, por aí. Baira chuvinha fina, vamos dar uma caminhada. Aquele vídeo que eu sempre faço quando eu estou no destino, sem compromisso de... É eu aqui, não é um roteiro turístico para você se direcionar, é eu aqui, enfim. Mas vamos lá, vamos mostrar a capital da Polônia, mais um país inédito no canal. A gente fica, chegou ontem à noite, fica hoje e amanhã, na quarta-feira vai embora. Ou seja, um dia e meio de passeio em Varsóvia. Quem sabe dá para mostrar bastante coisa. Varsóvia, é... Bom, já vê que tem uma... Ontem a gente viu do aeroporto ter umas construções modernas, né? Mas também é uma... Ah, aliás, meu assunto para a história... Vamos lá, por que o nome é Varsóvia? Faz a tradução. Isso aí, porque me falou, foi um polonês quando eu vim para Krakow, uns dois anos atrás. E Varsóvia, como ela estava no meio da cortina de ferro e na Segunda Guerra Mundial, né? Ela sofreu muito com a guerra, porque ela estava bem na divisa entre a... Porque a Alemanha foi conquistando o território e a União Soviética. E aí, ela foi destruída, basicamente a cidade inteira foi destruída. Então, tipo, ela teve que ser reconstruída. Por isso que Varsóvia, apesar de ser uma capital, não tem muita coisa antiga. Não tem bastante coisa nova, porque foi reconstruída depois da Segunda Guerra. E o nome em inglês, Varsó, vem do Warsaw. Então, viu guerra, basicamente. Então, tipo, eu não sei se em polonês o Varsóvia significa isso também. Mas o que me falaram é que em inglês, pelo menos, é o Warsaw, porque a cidade viu uma guerra. Basicamente é isso. Isso é cultura, cultura, cara. Não é só imagem, é cultura, é informação. Isso é um canal top. Vou falar o trabalho aqui. As folhas secas saindo do inverno rigoroso. Os parques já começam a ganhar vida. Abril, maio, junho, até agosto aí. Esse parque aqui vai ter muita vida. Uma verdadeira família de pavão. Uma verdadeira família de pavão. E aqui no parque tem um monumento em homenagem a Chopin, compositor Chopin. Uma verdadeira família de pavão. Esses promenades, enfim, esses shoppings. Na realidade, isso aqui é um centro de escritórios e de restaurantes. São todos eles fechados, lógico, porque aqui o inverno é muito rigoroso, né? E é muito bacana. É uma área próxima aqui ao rio em Varsóvia. E o vento já deve estar atrapalhando o áudio. Mas, enfim, já é mais moderno. Comida grega. Saladinha, Chopin. É uma praça de alimentação. É um show isso aqui. Fechado por causa da temperatura extrema. Mas tem todo tipo de comida do mundo inteiro. Tem até torcedor do Chris Hillman aí, ó. Sou o faredor do Chris Hillman. É bom. Sessão perdição da viagem. E aí, meu brother, tudo bem? Tranquilo? Tem um chocolatinho legal aí pra nós? Tem. Sessão perdição. Esse... Ah, não é esse. Esse aqui é muito bom. Esse vermelhinho aqui. Converter dá um pouco mais de um por um. Não dá muita coisa, não. Já feito o rolê aqui no shopping em Varsóvia, na Lindt, eu já paguei meu pedágio. Pra quem me acompanha sabe que eu sou obrigado a pagar pedágio. A cada vez que eu viajo sozinho, todo mundo vai entender. Os entendidos entenderão. Pesa boa. Olha o gelo, olha o gelo da neve. Olha só a neve acumulada aqui na cidade. Muita neve, muita neve. Essa aqui é a expectativa. A realidade é aquela maquininha lá que faz o gelo. Não, é na minha não. É pedra de gelo, né, a neve. Ah, é pedra de gelo. E lá no fundo um fumódromo. Vamos embora. Vamos achar outro lugar pra ir que tá chovendo. É claro que eu queria mostrar muito mais de Varsóvia, né. Mas a minha estadia aqui é literalmente um dia, né. Nossa. E esse um dia é com chuva. Então assim, complica. Mas a gente vai mostrar o que dá. Aqui, ó, aquele gelo, ele é feito nessas serpentinas aqui, ó, ou é mantido, né, que é pro pessoal esquiar. Pelas ruas de Varsóvia, a gente encontra algumas situações igual a encontro no Brasil. Porque os homens vivem menos versão polonesa. Tá o caboclo lá em cima de um prédio, colocando uma propaganda sem proteção alguma. Tá aí, meu guia. E aí, meu guia, como é que tá? Tô buscando a informação aqui. Me dá aí, o que é essa sereia, o que é aquele estádio lá no fundo? Então, o estádio é fácil, né. O estádio é o estádio nacional, que joga a seleção polonesa, futebol, né. Tem, eu vi que tem coisa de patinação, às vezes no gelo, tem feira, show e tal. É um estádio nacional. Provavelmente foi criado pra, foi construído pra Euro de 2020, 2022, não, 2020, que aconteceu em 2021. Provavelmente. E a estátua é de uma sereia, hein. Representa os guerreiros, a cultura da polona. Vamos lá, porque agora vamos gastar o nosso polonês fluente. Escafusca! Pra quem fala polonês, tá aqui, ó, a história da sereia. Ó. Vamos lá, meu tradutor, meu Google tradutor. O que é que diz a sereia? Resume pra nós. A história de verdade começa no fundo do céu do Atlântico, onde existiu por muitos séculos um reino submarino muito rico, conhecido por alguns como Atlântico. Nesse reino, duas irmãs sereias, extremamente curiosas pra conhecer outros reinos, marinhos e terrestres suspeitosos dos quais ouviram muitas histórias. Um dia não puderam mais estar e decidiram seguir o chamado para a aventura e iniciar a longa viagem. Passaram por muitos mares, seguiram juntas com algumas correntes marítimas, cruzaram a linha do Equador e chegaram às águas geladas do Mar do Norte e acabaram por fim no Mar Báltico. Ali pareceu a elas especialmente encantador. Brincavam entre os fiordes, buscavam, observavam as ondas quebrando e cantavam de forma linda até que os passos ensinavam para ouvir. Uma das irmãs falou, é história longa, hein. Eu vou resumir então a história que o Cuca contou ali, o João Lucas cantou. Duas sereias rebeldes que saíram de casa num mar muito longe e resolveram dar um rolê e pararam aqui na Polônia. É isso aí? É tipo isso. Tipo isso. Aí ela. Dá pra ver que representa, sei lá, a força. A sereia. É. Representa a sereia do mar. E é incrível como tem asiático que fotografa como eles correm o mundo fotografando. No Amazonas tem muito. Onde você é? Eu sou de Filipinas. Filipinas. Ok. Filipino. Quando você for viajar aqui e não tiver todas as informações, você tem que viajar com uma pessoa inteligente que busca as informações. Agora, o meu guru para assuntos europeus vai falar qual é a pegada da sereia. É, eu tinha falado antes que uma polonesa falou pra mim, quando eu vim aqui pro trabalho, uma polonesa falou que o nome da cidade em inglês, Warsaw, é de Vilguerra. Por causa da Segunda Guerra, que foi destruída, reconstruída e tal. Agora, tem uma teoria aqui por causa dessa sereia aí, que ela se apaixonou por um pescador. A sereia se chamava Vasa e o pescador, cadê? Vars. Então, os dois seriam Vars e Asa. E isso seria em polonês. E aí o nome da cidade viria daí, entendeu? Agora, teorias. Ou é da guerra ou é da sereia. Um dos dois é Varsóvia. Bota nos comentários aí, quem sabe qual é a verdadeira. Vamos fazer um bingo. Quando a gente sai por um país frio extremo, como é aqui, pega uma chuvinha fina, às vezes a parada de uns 15, 20 minutos pra tomar um café é revigorante. Não só pelo café, mas também pelo clima seco, né? E mais tranquilo, pra depois continuar a caminhada. O rolezinho noturno na cidade antiga. Ô, Cuca. Oi. Apresenta o pessoal aí, pô. O Rafael e o Camila. E aí. É, o Rafael e a Camila. Vem cá, Camila, faz favor. Eles nos aturaram aqui dois dias. Verdade. Foi, né? Pode voltar já. Não, não fala isso no vídeo. É tanta gente que vai ver que vão querer mandar pra ti. Eu não sei, mas eu e a Isadora vão ser obrigada a voltar, né? Mas o verão é mais confortável. Mas até que tá confortável. Deram sorte, deram sorte. O Rafael, os dois são paulistas, né? São paulistas. Trabalharam com... O Rafael trabalhou com o João lá em Portugal? É. Não, não trabalham junto. Trabalham na mesma empresa. Na mesma empresa. É bom, o suficiente pra arrumar um arrego... É, o suficiente pra arrumar um arrego pra nós aqui. Valeu. Bem-vindo. Vamos lá. Olha como compensa a luz. A pirogueria. Pois é. Nós vamos comer o pirogue, que é um prato... O pirogue, sem trocadilho. Que é um prato tradicional aqui na Polônia. O pessoal que é do sul de Santa Catarina... Não, do norte de Santa Catarina, dá pra conhecer. O que que é o pirogue aqui, Kuga? Traduz pra mim qual deles? É tudo, isso aqui. Isso aqui? Vamos lá. Vamos conhecer o pirogue. Pirogue. Tratinho para mim... O que é? É tudo que eu quero fazer. Vou. E aí... Oi... 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 É o ouro... O mesmo lot... É o drugstore O mon... E o Ottoman�... O mesmo... O mesmo... A CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA DE VARSÓVIA 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 É MUITO BONITO Deixa eu chamar meu guia aí Rafael Por favor Rafael é um guia que eu contratei em euro E trouxe pra Polônia Me fala um pouco dessa praça aí Essa praça é o town de Varsoga Hoje tá bem tarde É uma terça-feira Por isso que tá bem remota Mas tem muito restaurante aqui em volta Vale a pena essa visita Mas se for no verão Vai tá mais cheia Cheia de turistas Com feiras de comida No Natal também tem feira de Natal E é bem legal Aqui eles tão desmontando A pista de patinação do inverno Já tão começando a encarar o verão Graças a Deus Bom, o Rafael é brasileiro Aliás, esse programa Podia ser brasileiro Morando na Polônia É O Rafael e a Camila Trabalham com sistemas São desenvolvedores E moram aqui em Varsóvia Comunidade brasileira Aqui em Varsóvia Mais ou menos É pequena Comparado com os outros países da Europa É pequena Mas tem bastante brasileiro aqui Tem bastante gente trabalhando com TI Mas tem bastante gente Que veio aqui e apareceu de nada Futebol Você falou Futsal Vôlei Futsal Vôlei Vieram jogar aqui E estão aqui Tem bastante brasileiro aqui É pouco Comparado com as da Europa Mas tem Acho que diria até ter uns mil Mais de mil brasileiros aqui Só lembrando que deve estar O que? Uns 5, 6 graus Bem frio Dá pra ver pela roupa Dos meus parceiros Todo mundo bem agasalhado Não, não por isso Não, não por isso Não, não por isso Não, não por isso Tchau Tchau Obrigado.